Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu vou fazer aqui um pudim usando a gelatina sem sabor. Esse é o pudim de geladeira, pudim gelado. E eu vou tá fazendo aqui, quero que vocês me acompanhem e façam junto comigo. Então vamos lá, pra esse pudim eu vou colocar dois creme de leite de caixinha, é creme sem soro. Eu tô fazendo a receita dobrada, tá? A receita seria uma caixinha, eu tô fazendo duas. Aí ó, duas caixinhas de creme de leite, agora eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Completinha. Só esclarecendo outra vez pra vocês, que aqui é a receita dobrada, porque a receita normal seria só uma caixinha de cada. E agora eu vou colocar a mesma quantia do leite condensado, eu vou colocar de leite normal. Tô colocando leite, é, ambiente, não é leite gelado. Como eu coloquei duas caixinhas de leite condensado, eu vou colocar duas caixinhas de leite normal. Vai ser meio difícil pra me bater, porque meu liquidificador é pequeno. Mas eu vou bater na mínima velocidade pra dar certo. Eu não sei também se vai caber depois na minha forma de pudim, mas... Vamos lá. Nossa, vou ter que bater de duas vezes. Só um momento. Então tá, eu reparti pra bater de duas vezes, porque não deu pra bater de uma vez só. Agora vamos lá. Agora que tá bem batidinho, eu vou colocar gelatina sem sabor, já tá desidratada. Aqui eu coloquei dois pacotinhos de gelatina sem sabor. De 12 gramas. E coloquei 200 ml de água morna. Já tá desidratada, né? É, 100 ml de água pra cada pacotinho. Eu coloquei 200, porque é dois pacotinhos. Agora eu vou colocar metade aqui pra mim bater, porque eu reparti, né? Então tá, aqui eu coloquei a metade. Vou bater novamente pra me levar à forma. Pronto, essa aqui já tá batida. Agora eu vou colocar na forma. A minha forma, eu não passei nada. Só molhei mesmo. Porque sempre que eu faço, eu passo manteiga. Mas, segundo uma seguidora minha, não precisa passar nada. O que ela faz, ela não passa nada. E desgruda facilmente. Então vamos ver. E não vai caber tudo nessa forma. Eu vou colocar em mais outra forma. Então tá, vamos esperar pra segunda etapa. Vamos pra segunda etapa. Bater bem certinho essa aqui. E aí Colocar a gelatina sem sabor. Mexer bem pra tirar que tiver lá no fundo da caneca, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Agora eu vou colocar em uma forma, essa forma aqui de alumínio que eu faço bolo assado, colocar nela. Prontíssimo, depois vamos ver o resultado, né? Aqui já tá pronto o pudim, já... aquela forma de alumínio que eu fiz, eu já tirei da forma e esqueci de filmar, mas agora eu vou tirar dessa aqui. Vamos ver se... porque vocês viram que essa aqui eu não passei nada, né? A outra eu ainda passei, mas essa aqui eu não passei nada. Vamos ver se não grudou. Porque eu perguntei pra uma seguidora, que eu vi ela fazendo numa forma de plástico também, né? Esse mesmo que eu faço. E ela não passou nada na forma pra colocar, né? Aí eu perguntei pra ela se não gruda, porque eu toda vez que eu passo, que eu faço, quer dizer, eu passo o óleo ou manteiga. E ela me disse que não gruda. Então, agora, vamos ver, né? Se ele vai sair certinho, se não vai grudar mesmo, vamos ver. Tô meio que descolando ele aqui, nas beiradinhas aqui, porque essa forma minha, ela é cheia dessas nervuras, né? Então, vamos ver. Meu esposo tá chegando, só falta ele me gritar, achando que eu não tô filmando, né? Mas, tudo bem. Vamos ver se vai dar certo, se não vai quebrar, né? Vamos ver. Uhul! Deu certinho, olha aí, ó. Deu certinho, não quebrou, não quebrou. Eu acho que eu já tenho uma receita desse pudim. Não tenho bem lembrança, mas eu acho que eu já tenho. Mas, não custa, né? Fazer de novo. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês. Se não gostou, também deixa o joinha. Quem não for inscrito ainda, que se inscrevam, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Visita a casinha da Nath. Agora, já, todos os vídeos que eu faço, eu falo, né? Então, vocês visitam a casinha da Nath, se inscrevam lá, tá? Que a Nath também, ela faz umas receitas super ótimas. Umas receitas muito importantes. E um abraço pra todos vocês. Deus que abençoe a todos, tá? E fique com Deus. Fui! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL